As obras de ampliação e modernização do porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, foram inauguradas hoje. A iniciativa faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e contou com investimento de quase 140 milhões de reais. E na cerimônia de inauguração, a presidência Dilma Rousseff anunciou que o governo vai divulgar ainda nesta semana medidas para modernizar o setor portuário. Com 8 mil metros quadrados de estrutura, o novo atracadouro vai aumentar a capacidade de cargas do porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, em 5 milhões de toneladas ao ano. O novo atracadouro do porto de Itaqui vai ser usado prioritariamente para o transporte de cargas de grãos. A obra faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O investimento para a construção do novo atracadouro e expansão do CAISUL foi de quase 140 milhões de reais. O porto também teve concluídas as obras de ampliação de outros dois atracadouros, com investimento de mais de 77 milhões de reais. E ainda estão em execução as obras para a construção do chamado Porto 108, que será exclusivo para o granéis, transporte de líquidos e combustíveis. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, na próxima quinta-feira vão ser anunciadas medidas que buscam a modernização do setor portuário. De acordo com elas, será apresentada uma nova legislação para o setor, com o objetivo de garantir a competitividade nacional. Nós vamos lançar toda uma legislação de portos e também vamos definir um conjunto de investimentos que serão tornados possíveis, sempre olhando essa grande parceria que é entre o governo, tanto estadual quanto federal, mas, sobretudo, também trazendo a iniciativa privada. Em São Luís do Maranhão, a presidenta também foi homenageada pelo Poder Legislativo, com a medalha Manuel Bequimão, e da Ordem dos Tibiras, pelo governo do Estado. A homenagem faz parte das celebrações dos 400 anos da cidade de São Luís. A presidenta também visitou a unidade da Rede Sara de hospitais de reabilitação.